Gato pode tomar Gatorade? Gato pode tomar Gatorade? Bem, talvez você pensa em oferecer Gatorade para o seu gatinho que está desidratado e precisa da reposição de eletrólitos, não é mesmo? Mas o fato é que existem outras formas mais saudáveis da gente fazer isso. O Gatorade por si só não é proibido, mas contém nas suas formulações ingredientes totalmente inadequados, como açúcares, corantes, isso sem contar que ele foi desenvolvido pensando nos humanos. Nós podemos promover a hidratação e a reposição dos eletrólitos nos pets de outras formas mais saudáveis, como a própria água de coco, o mais interessante ainda, oferecendo um caldo de ossos. Isso mesmo, a reposição não só de eletrólitos, mas de muitos minerais que vai promover a hidratação e ainda deixar o seu pet bem nutrido. Isso sem contar que ele vai ficar muito feliz com o sabor de um petisco feito pensando especialmente nele. Se você gostou de saber disso, se inscreve aqui no nosso canal. Deixe o seu gostei nesse vídeo para ajudá-lo a chegar a mais pessoas.